Gente, são os sete vilhotes. Ela pariu essa noite, olha só, e a gente está precisando muito de ajuda. Eu não sei nem o que fazer, está aqui no lote vazio, na 110 do Recanto das Enas. Quem puder ajudar, vamos divulgar para a gente ver o que pode fazer. Tá aqui, ó. A Mila está aqui comigo, ó, que gracinha. Tá aqui na minha casa. Lindo os filhotes. Você está rasgando a espuma, né, gracinha? Não pode rasgar. Eles estão aqui comigo, eu estou dando a medicação que a doutora Gabriela indicou para ela. Eu já coloquei o colírio, já fiz tudo, gente. Eles não estão na rua, eles estão na minha casa. Isso aqui é a minha casa. É a minha casa. Estão aqui, ó. Ela é um grude comigo. Ela está bem grudadinha. E aí eu falei com a doutora, não deixei por conta do risco e trouxe para a minha casa. Mas isso não quer dizer que se aparecer um lar temporário, eu não vou entregar ela para este lar temporário de pessoas responsáveis. Por quê? Porque eu faço um tratamento e minha imunidade está baixa. Ainda comentei isso com a doutora também. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu jamais ia colocar eles na rua, eles estão comigo. E ficarão, se não aparecer um lar temporário, vai ficar comigo. Mas não quer dizer que se aparecer, eu não vou entregar. Porque para mim, diante de tudo que eu estou passando agora, no momento, é difícil dar tudo o que eles precisam. É só isso. Não tem nada de mais. Eu acho que não tem confusão nenhuma. É a forma como é interpretada as coisas que são ditas. Olha, ela vai entrar dentro da minha casa agora. Ela é bem tranquila. Ela entra aqui, ela fica aqui. A luz está apagada. Vem, Mila. E ela está bem? Está ótima. E eles também. Eu estou fazendo tudo o que está no meu alcance. Se para vocês não está bom e, infelizmente, se causou alguma confusão, eu estou à disposição. E a mãe, fala oi para o pessoal. Fala, estou doidói. Não estou querendo comer. Minha tia Sandra teve que colocar, me forçar a comer. Peguei uma latinha úmida, de comida úmida, né? Misturei em um mames e tive que forçar ela a comer. Então, eu faço um bolinho, abro a boca dela e enfio na goela mesmo, para ela segurar o focinho para ela engolir. Está amamentando pouquíssimo. Os bebês estão bem fraquinhos. Comecei a dar leucogênio hoje também, tá? Ainda não chegou a ribavirina. Provavelmente chega no período da tarde. Pega, 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 pega. Vai, Coupe, vai, Coupe. Ah, que legal. Amor, você arrumou. Frida se arrumou um amigo, Frida. Isso, corre para cansar, filha. Olha, ela vai tentar cheirar. Coupe, você já cansou? Você quer arrumar o que corre? Vai, Coupe, vai, Coupe. Vai, Coupe. Vai, Coupe. Vai, Coupe.